Você preparou isso tudo pra mim? Mas e além disso, que mais você sabe fazer? Isso é cabelo de outra mulher! Eu não usei essa camisinha! Vamos ver, a princesa acordou! Me explica isso aqui! De quem que é esse cabelo ruim isso aqui? Oi, Nati! Você quer que eu fale o quê? Que você é a única menina que vem aqui? Pra te iludir, garota! Eu confiei em você! Confiei em mim porque você quis! Eu não te obriguei a nada! Sai da minha casa, amor! Sai! Amiga, o que você está chorando? O que você está chorando?